Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, vamos ver essa novidade que o Banco Pan traz, atualizando, versão nova, saída do forno. Pessoal, nosso time está trabalhando, poucas mudanças visual no aplicativo, continuam muito parecidas, o que eles alegam é que deram uma melhorada no visual, só as transições assim, tem uma transição em 3D que vai mudando, tem um P que frutua, quando você mexe no aplicativo, coisa assim. Houve umas mudanças no aplicativo, mas você ainda continuou naquele formato, não foi grande mudança como outros bancos fizeram, como o Banco Inter fez, o Original fez, o Nubank fez, fizeram realmente grandes mudanças, foram poucas mudanças, continuam aquele mesmo formato. Então é isso aí gente, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser comprar alguma máquina é só acessar os links que eu deixo aí e executar sua compra. Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também, eu também tenho parceria com a CCS Pay, quem quiser a máquina do CCS Bank, só acessar o link que eu deixo e executar sua compra. A máquina será sua, 12 parcela. Não, a máquina do CCS Bank, por enquanto, quem quiser comprar, não pode nem mais para a MEI, nem mais para a microempresa, tá? Então vamos pular. Só pode ir para a grande empresa agora, foi uma mudança que o CCS Bank fez. Então, eu deixo também o link da Mercado Pago PagBank Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. A máquina será sua, 12 parcela, se eu não me engano, de 34, 39,90, é 12, 39,90. Às vezes tem alguma promoção lá, quando você clica no link você vê, né? Se tiver alguma promoção, estará à sua disposição. E a máquina tem o sistema operacional Android, é 4G, muito boa. Ela mudou o modelo, né? Que eu já fiz o unboxing dela, que eu comprei outro para mim, porque tornou uma promoção muito boa. Assim, pela metade do preço eu comprei. Então ela ganhou uma coberturazinha de vidro transparente, ficou bem bonita. É a mesma máquina com algumas mudanças. Vem com o carregador de mesa, e um carregador portátil, rápido. É isso aí, gente. Se inscreve no canal da Anjoazinha, estamos juntos, um grande abraço a todos. Continue comentando, vendo os comércios para ajudar o canal, e comprando as máquinas do PagSeguro e do Mercado Pago. Tchau, tchau a todos.